Quando rolar em teu rosto a última lágrima E te faltarem forças pra seguir Quando houverem ciladas por todos os lados Mesmo assim você não pode desistir Mesmo que a esperança queira desfalecer Lute, não pare, não deixe a fé morrer Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova Maior com certeza será no final a vitória Na última lágrima Quando a última lágrima em mão do teu rosto rolar Quando todas as portas do mundo parecem fechar É aí que Deus chega e diz Filho, eu vou te ajudar Na última lágrima Quando a última lágrima rola no rosto do crente Deus levanta do trono, te ajuda e vai na tua frente Ele manda, ele ordena, ele faz a vitória chegar Mesmo que a esperança queira desfalecer Lute, não pare, não deixe a fé morrer Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova Maior com certeza será no final a vitória Na última lágrima Quando a última lágrima em mão do teu rosto rolar Quando todas as portas do mundo parecem fechar É aí que Deus chega e diz Filho, eu vou te ajudar Filho, eu vou te ajudar Na última lágrima Na última lágrima Quando a última lágrima rola no rosto do crente Deus levanta do trono, te ajuda e vai na tua frente Ele manda, ele faz, ele ordena a vitória chegar Chega Aleluia Vale pena você chorar pra Deus E tenha certeza que o anjo tem colhido as tuas lágrimas E levado até o círculo do Pai E em breve, em breve Tem resposta de Deus Um abraço e fiquem na paz Em breve original Um abraço e fiquem na paz Não veja Um abraço e fiquem na paz Aberrak Um abraço e fiquem na paz